Música Música Para o nosso lanche da tarde Um bolo de cenoura mesclado Vou utilizar Três ovos 150 ml de óleo Uma xícara de 200 ml de leite Uma xícara de 200 ml de açúcar E três cenouras Médias picadas Vou bater aqui E volto Pronto Já está batido esses primeiros ingredientes Uma raspadinha Aqui né Não pode perder nada Pronto pessoal Aqui já tem a mistura Aqui eu tenho Três xícaras de trigo Farinha de trigo Vou deixar um pouco Para trás aqui Para ver como vai ficar A situação Estou com uma forma ali Já untada E farinhada Com o próprio trigo Música 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 eu esqueci de mostrar mas eu coloquei uma pitada de sal também na massa porque o sal ajuda muito a realçar o sabor o forno já está aquecido uma colher bem vigorosa de fermento químico fermento para bolo misturando também coloquei mais uma colherinha de chá de fermento porque a massa é muito grande a massa você vê que a forma ali é uma forma de 24 centímetros que é o mais Pronto essa parte aqui Agora nessa porção aqui Eu vou colocar Todd Três colheres de Todd E uma colher de cacau 100% Pra fazer o mesclado Pronto Bem misturadinho Bora Música Tem um palito aqui Faço essa misturinha aqui Só pra ficar mais bonitinho por dentro E vou levar pra assar O forno já está pré-aquecido Então pessoal Aqui está O bolo de cenoura Mesclado Olha Que beleza Beleza Muito bom Muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí